Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa Mood TV. Pra você que já é de casa, sabe que aqui rola muita música de qualidade sem parar. Agora, sem mais delongas, como diria o meu amigo Rafael Zulu, da Hora do Brasil, na rádio Mood FM, que você já registrou no seu rádio 91.1. Eu vou por aqui, começando com o pé direito, com o Rael e Feijão. Salve, Gilberto Gil. Salve, a música preta do Brasil. Viva, Rael. Subo nesse palco, minha alma cheira tão rosa. Fuma o bumbum de bebê, de bebê. Minha aula clara, só quem é clara e vidente pode ver, pode ver. Trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda. Saberá me dar valor, dá valor. Vale o quanto preza, pra quem preza o louco bumbum do tambor. No tambor. Fogo eterno pra fugentar, o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir, o inferno fora daqui. Fora daqui. Eu venho para a festa, sei que muitos tem na testa, o Deus só como um sinal, um sinal. Eu, como devoto, trago uns cestos de alegria, as de quintal, de quintal. Há também o cantar, o que manda é Deus a música, pedindo pra deixar, pra deixar. Fogo eterno pra fugentar, o inferno pra fugentar, o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra fugentar, o inferno pra fugentar, o inferno pra fugentar, o inferno pra fugentar. E se eu não lá constar, reclama, ela não tem hora nem atraso. Cada casa é um caso e a terra não é plana. Sempre direta e reta e insana. E aqui eu chego, aconchegue, fama. E me sonou, que se emocionou, com toda a minha cor de África. Mama, mama. Fora daqui. África Roots Salve a música preta, brasileira Salve a música preta, salve a África Fiquem à vontade Luz das estrelas Nasce o infinito Gosto tanto dela assim Rosa amarela Voz de todo grito Gosto tanto dela assim Nesse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu vou Sou minha dor, minha linha tem com a dor Nesse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu vou Sou minha dor, minha linha tem com a dor Mas é doce morrer nesse mar de lembrar Nunca esquecer Se eu tivesse mais água pra dar Eu daria Isso pra mim é viver Viver Gosto tanto dela assim E assim a gente vai até Gosto tanto dela Rosa amarela Voz de todo grito Gosto tanto dela assim Gosto tanto dela assim Gosto tanto dela assim Essa desmesura de paixão É loucura do coração Minha voz do Iguaçu Polo sul, meu azul, meu sentimento nu Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Passa além de onde eu vou Minha dor, minha linha tem com a dor Mas é doce morrer nesse mar de lembrar E nunca esquecer Se tivesse mais água pra dar Eu daria Eu daria isso pra mim Mude FM 91.1 A rádio diferente de todas as outras Pra você que tá curtindo Verão Mude na Band Já segue a rádio também no Instagram Arroba Rádio Mude FM Mude muito mais de música boa Porque aqui tem sem parar Aonde quer que eu vá Serei luz E em cada caminho que passar Vão saber E aonde quer que eu vá Serei luz Cada caminho que passar Vão saber Quero ser luz Caminhar na luz Seguir os passos e os ensinamentos de Jesus Não basta ser do bem Tem que fazer o bem Abrir os braços, a cabeça Sorriso e o coração Sem olhar a quem Sem olhar a quem Fora do Brasil Com o cara Rafael Zulu Serei luz Em cada caminho que passar Vão saber Aonde quer que eu vá Serei luz Em cada caminho que passar Vão saber E assim, ó E desde moleque eu já saquei Eu entendi bem O corre ia ser dobrado Pra eu ser alguém Mas o sonho falo mais alto E quanto mais alto Parecia ser Mas aumentava Minha vontade de vencer E aí Hoje estou aqui Cantando minha mensagem De amor e paz Pra quem quiser sentir E aí Dá pra sentir Seja amém Seja chefe 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 Não importa a sua cor Cré do gênero Religião Somos irmãos É, é, é Que eu aprendi Com pai e mãe E a rua Que o sol se põe Pra contemplar a lua Vem lá de cima Um sinal de respeito É que o braço tire Tem que ceder É que eu aprendi Com pai e mãe E a lua Que o sol se põe Pra contemplar a lua Vem lá de cima Um sinal de respeito É que o braço tire Tem que ser desse jeito Aonde quer que eu vá Serenitos Serenitos E cada caminho que passar Que vão saber Baby, aonde quer que eu vá Serenitos E cada caminho que passar Vão saber Que a hora quer Que eu vá Serenitos Aonde quer que eu vá Serenitos Baby, aonde quer que eu vá Serenitos E cada caminho que passar Vão saber Oh, Senhor Como entender o planeta Cheio de cor Mas entre seres Dão treta Falou pra mim Não é ser bom Blanco Anitta Mais ideia E conteúdo Pra mandar numa letra Briga por cor Nem dá pra mim Tô na zona neutra Neto de pó branca E outra bem preta As duas exerciam O caminho da fé Só que a preta falava Amém A branca dizia A xé preta portava Um rosário de caruço rosa Bencia com arruda E com palavra poderosa A branca fumava charuto E gostava de prosa E tinha uma guia Azuzinha de columinosa As duas tinha Alguém comum Seridosa O cheiro do tempero De comida gostosa Com os netos do quintal De forma bem carinhosa Dizendo que a fé Ele fez mulher corajosa As duas de maneira harmoniosa Me ensinou Onde quer que eu vá Serei luz E cada caminho que passar Vão saber Baby, aonde quer que eu vá Serei luz Cada caminho que passar Vão saber Preciso demonstrar pra ela Que pereço o seu tempo Pra dizer Um pouco das ideias novas E os lugares de onde Viajei Se ela botar fé Na minha história Que é de rosa e vem do coração Vou estender o pano mais bonito Feito na ira de Mandagascar O pobre de javanho Vim na viola Duvidade de quem sabe Onde quer chegar Reparei a flor no seu vestido Só quem é de hora boa Pode merecer Ela parou, olhou, sorriu Me deu um beijo E foi embora Não vi mais a gata Mas tenho minha gaita Pra me consolar Andei só Pela noite Cantei o reggae Pros cachorros da rua Andei só Pela noite Cantei o verso Daquele velho samba Pra lua Andei só Pela noite Tudo bem A vida continua Andei só Onde quer que eu vá Andei só Andei só Pela noite Viu você cantar essa música Com o Djavan Pai, mãe Ouro de mina Coração Desestina Tudo mais Pura rotina Jás Pura e seu nome Pra poder Falar de amor Minha princesa A lua Da natureza Tudo mais Pura beleza Olha aqui, mano Traz A luz Da que o prazer É irremediável Neon Quando o grito do prazer A solta E o arremenho O lua Estrela Eu já sei o que você está pensando Os caras mandam muito bem, né? Você quer continuar curtindo? Aqui na MultTV tem E sinta-se em casa Nas nossas redes sociais Agora deixa eu trabalhar Porque eu preciso ir Eu já sei o que você está pensando